De volta com o Grande Líder, daqui a pouco você não pode perder, a Suyane Pessoa na última quinta-feira esteve participando de um game com os participantes da segunda edição do reality show O Grande Líder, você não pode perder daqui a pouco, ainda nesta edição a gente vai mostrar todos os detalhes para você. Que tal agora fazer um passeio a bordo de uma super máquina Honda? No quadro Líder de Honda, hoje nós vamos receber um dos maiores nomes da segurança pública do nosso estado. Conheça agora um pouco mais sobre a história de vida do secretário de segurança, Fábio Abreu. Veja! Ele é natural do interior do Ceará. Desde jovem, aos três anos de idade, veio morar no Piauí em José de Freitas. Pouco tempo depois passa a morar no município de Boa Hora, onde vive boa parte de sua infância e adolescência, onde vem para Teresina. Desde jovem sempre sonhou em fazer parte da polícia. É filho de lavrador e dona de casa. No quadro Líder de Honda, hoje nós temos a honra de receber Fábio Abreu, agora eleito deputado federal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar participando desse programa. Toda semana a gente traz um convidado para conhecer um pouco mais sobre a história de vida. E a gente recebeu muitas sugestões de pessoas que realmente sempre são admiradoras da sua história. Como é que começa? Já no Ceará, na verdade a sua família, o seu pai é do Piauí, mas você foi para o Ceará, nasceu no Ceará e veio para o Piauí logo cedo. Foi assim? Como é que tudo começa? Começa com a origem da minha família, dos meus pais, né? São lavradores e foram para lá trabalhar em sítios, caseiro de sítio. Lá nasceu eu, minha irmã, e aí logo cedo, na sequência, a gente vem para, retorna para José de Freitas, porque meus pais são todos de José de Freitas. Sim. E daí, pouco tempo depois, em José de Freitas nasce o meu terceiro irmão. São quatro ou não? São quatro. E esse, na sequência, a gente vai para o povoado Boa Hora, que já fica no município de Teresina, e lá nasce o último irmão. Então a família formou-se, já por completo no povoado Boa Hora, e a partir daí a gente desenvolve toda a nossa vida, principalmente o primeiro professor, a primeira escola, e daí os primeiros trabalhos. Porque quem vive na parte rural, consequentemente, a probabilidade grande é de que o primeiro trabalho seja na roça. E assim eu fiz. Você chegou a ter essa experiência trabalhando na roça também? Na roça, a gente logo em seguida chegou lá, nas proximidades do nosso povoado, aquela empresa de beneficiamento de cana-de-açúcar, e aí a gente foi trabalhar nessa lavoura de corte de cana-de-açúcar. Também passei um trabalho pesado, né? Trabalho pesado, a gente trabalhava de manhã até a noite, muito pesado. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu acredito que era com uns 12 a 13 anos, por aí é muito novo. Bacana. E aí, nesse caso, essa experiência, acredito que é até importante a gente destacar, com relação aos convidados que sempre participam do programa, quando a gente fala de empreendedorismo, é que todos eles têm uma característica em comum. É exatamente o trabalho desde muito jovem, até como uma forma de prepará-los hoje para enfrentar o mundo, como acontece hoje. Nesse caso, você permanece até o quê? A quinta série, como naquela época, tinha que vir para a capital, porque não existia escola nessa época a partir daí, né? Então, a minha irmã, como é mais velha do que eu, veio para a Terezinha, naquela época. Ela veio primeiro, né? Exatamente. São vintos para a casa de parentes, de tios. E ela, aí chega a minha idade, acabou a questão da escola por lá, só era até a quinta série. Sim. Então, seriam dois filhos em casa de parentes. O papai e a mamãe resolveram, então, comprar uma casa e trazer toda a família. Vieram todos? Todos vieram para a Terezinha. Daí também começa mais um problema para mim, porque nessa consequência de vir para a Terezinha, o meu pai adoeceu. Então, a partir daí, eu e minha mãe começamos a gerir a família. Então, a responsabilidade aumentou, ainda muito novo. Mas, também, isso trouxe uma bagagem de experiência muito boa, de responsabilidade. E, assim, a gente desenvolveu com todo o trabalho que teve, mas, graças a Deus, todos da família conseguiram. E eu, em consequência, entrei no Exército, primeiramente. E daí, foi para a Polícia Militar. Agora, só interessante, é que, antes do Exército, seu primeiro trabalho formal foi na rodoviária, mas tiveram alguns trabalhos informais. Você chegou a fazer o quê, também, antes de trabalhar formalmente, digamos, como na rodoviária? Informal, de vender de indígena à frente de colégio, a ser servente de pedreiro e outros serviços para saios aqui em Terezinha, eu desenvolvi também. O que você acredita que essa experiência foi, assim, acrescentou na tua vida hoje, você olhar para trás e ver que teve essa experiência, foi uma experiência válida? Eu sempre acredito naquela máxima de que o trabalho dignifica o homem. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você começa a trabalhar, quando você começa a ter responsabilidade, eu acho que a sua vida tem um sentido maior, até mesmo, porque era necessário que se fizesse isso. E eu sempre digo, no meu exemplo, como prova de que, embora você seja pobre, você tem a condição de igual para igual para lutar por uma vida e tem condições de vencer. Basta querer, né? Basta querer, você ser determinado, você ser dedicado, que você consegue. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Bom, é algumas coisas, assim, características, embora com todas essas dificuldades que a gente teve durante a infância, mas eu era, eu gostava muito de rock, eu ia para o Teatro do Boi, lá, aquele pessoal, rock pesado mesmo. E nessa parte aí eu sempre fui... Tem algum astro do rock que você gosta mais, assim, espécie? Gosto mais daquelas bandas do Guns, do... É o rock mais pesado, né? Mais pesado, é, o Metallica, então a gente tinha essa vontade de ir e sempre que tinha oportunidade a gente ia. Vai passando o tempo e a gente vai, até mesmo pela profissão, pelas responsabilidades, a gente vai ficando um pouco mais caseiro. Então a minha, assim, meu ritmo de vida é um pouco caseiro. Acaba mudando, né? Acaba mudando e relacionado também muito à parte de interior. Eu gosto muito de ir para interior, essas partes de interior, a gente vai, leilão, essas... É uma válvula de escape, né? Acaba sendo uma válvula de escape. Exatamente. E é muito mais contato com a natureza, a parte de esporte também eu gosto muito. Esse que tem contato com a natureza e a parte de motociclista também eu gosto muito. Você tem algum lema de vida? Sim, eu acho que você fazendo uma coisa correta, você sendo... Eu gosto muito da palavra honestidade, né? Maca. Você sendo honesto, você consegue, com esse lema de vida, você consegue ser exemplo. E eu tenho sempre isso como um lema. A questão de você viver nesse sistema de vida e ser exemplo. Principalmente quando você passa a ser pai, que é algo assim que lhe preocupa, você ser o exemplo para seu filho e principalmente para as crianças. Eu tenho dito que eu tenho um destaque muito especial, um carinho muito especial pelas crianças. E a juventude. Eu acho que a gente, sendo exemplo para esses jovens, a gente vai conseguir melhorar muito o mundo, muito a nossa sociedade. Isso é algo que eu vou primar muito. Bacana, que bom. Fábio, olha, eu queria agradecê-lo por aceitar o convite, participar do nosso programa. Dizer em nome do Piauí, parabéns pela sua história de vida, parabéns pelo seu trabalho. Piauí se orgulha de tê-lo como um representante na área da segurança, onde a gente sabe que é uma das áreas que precisam mais ser combatidas no mundo em que a gente vive. Então, assim, a população sente-se como se fosse um porto seguro. Isso é muito bom. Então, o seu trabalho é um trabalho que merece muito orgulho, o estádio, parabéns. E sempre que tiver novidades, a gente quer trazê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Para mim é um prazer enorme estar aqui, receber o convite. Eu sempre tenho dito no Piauí, a gente tem profissionais assim, em todas as áreas. A gente vê na parte de televisão, você é um exemplo. Bacana. Então, a gente sente orgulho, eu acredito assim. A gente deve sempre estar investindo nos piauienses e ver que piauienses é capaz. E, para mim, vai ser uma responsabilidade, como já falei, mas eu tenho certeza de que se a gente conseguir fazer o que a gente tem, eu acho que a gente vai, digamos assim, dormir tranquilo. Sem dúvida. Com relação ao problema da segurança pública. É algo que a gente pretende inevitavelmente lutar, lutar e a gente vai vencer. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que está em casa, nós fizemos um passeio a bordo do Honda Fit, na verdade, Fit 2015. Você também pode conhecer todos os detalhes de cada uma dessas super máquinas Honda. A Jet Veículos funciona na Avenida João 23, de segunda a sábado, em horário comercial. Jet Veículos, a sua concessionária Honda exclusiva aqui em Tereza. Olha, se você tem vontade de montar um negócio, seu primeiro negócio, montar um empreendimento, se tornar um empreendedor, mas você não sabe a quem recorrer, é só você buscar as informações no Sebrae. Veja esse recado. Um dia o destino me pregou uma peça. Eu precisava mudar minha vida para cuidar da minha saúde. Para mim, aquela era uma notícia amarga. Mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Está quente. Bonzão, hein, mãe? Isso dá bem venendo o bolo. Oi, Dora. Oi. Oi, dona Lola. Estou fazendo bolo para fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é para uma festa do bairro. Dora, é para os 15 anos da minha filha. Dora, é para um casamento muito grande. Pô, ser honesta, eu até queria, mas eu não estou dando conta. Eu não tenho ajudante e nem nota fiscal. Não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho, a gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui é o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. E isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar sua ajudante. Contratar. Não sobra dinheiro para isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É, o seu prémio me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora, com direito a site e tudo. Mãe, o site está lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no prêmio de empreendedora do ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje eu sou uma microempreendedora individual, com muito orgulho. Está aí, portanto, o recado do Sebrae, um super parceiro do programa Líder Piauí e o grande líder. Eu convido você para acompanhar a trajetória de sucesso de quem encontrou no segmento infantil o verdadeiro segredo para o sucesso. Conheça agora um pouco mais sobre a história de vida da jovem empresária Jordana Souza. Acompanhe. Música Uma história de sucesso que teve início há exatos 8 anos. Na verdade, começou quando ela iniciava a sua paixão trabalhando com moda. Resolve montar o seu próprio negócio. Começa fabricando bijuterias. Logo em seguida, entra como pioneira na linha Baby. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de vida e a trajetória de sucesso da Jordana. Seja bem-vinda ao Líder Piauí. Como é que começa toda essa tua paixão pela moda infantil, a gente pode dizer? Primeiro você teve uma experiência trabalhando com loja de moda. É onde começa a tua história? É onde começa a minha história. Comecei trabalhando com moda, em lojas, no shopping. Quis colocar meu próprio negócio. Comecei a me identificar com acessórios, bijuterias. Comecei a fazer peças exclusivas. Sempre exclusivas. Não gostava de repetir nada. Sempre uma marca tua. Uma marca minha. E aí, com esse meu jeito todo, um moleque de menina, sempre querendo botar pra fora aquele lacinho, aquela coisinha que tem um lado infantil, comecei a procurar algo diferente. Foi quando eu comecei com o detalhe do sapatinho de pérola. Do sapatinho veio as faixas bordadas e veio. Aí veio os vestidos, customizados, tô trabalhado em pedrarias. E aí foi quando... Jordana, quando você começa a trabalhar com a peça infantil, a tua primeira peça, você imaginava que viesse a trabalhar posteriormente com a linha infantil pra se tornar uma referência? A gente passava pela cabeça ou você resolveu fazer do nada a primeira peça? Do nada. Eu fico falando que eu tenho uns surtos. Às vezes eu tô até dormindo. Eu digo, gente, se eu criasse aquela peça, como é que seria? E assim foi. Eu tava trabalhando no ateliê e tive uma ideia. Pegar um sapatinho, vou também no auge das pérolas de cristais e pedraria, vou também fazer o lado infantil. Quem sabe as mães vão gostar. E foi um sucesso, eu não esperava. E aí foi vindo e aparecendo e a gente tá aí super forte nessa área infantil. Dos sapatinhos vieram outras peças, como vestidos, como as tiarinhas, dentre outras, que acabou solidificando você como uma pioneira hoje em Teresina. Tanto que hoje você aproveita e vende peças pra fora também. Então, assim, como é que... A que você atribui o teu trabalho? Seria a questão do personalizado e o diferencial de você produzir peças exclusivas à tua grande marca? Com certeza, eu tenho certeza que tá cada vez mais forte essa parte pela parte da exclusividade, que as mães procuram algo bem personalizado. Jornal do aniversário da minha filha vai ser tema tal, vamos fazer algo puxado pra isso. E a gente vai criando. E uma coisa engraçada é que sempre quando um cliente vem conversar comigo, eu digo, eu vou criar especialmente pra você. Não tem nada em mente no primeiro contato que eu tenho com ela. Então, pelo fato delas já conhecerem meu trabalho e confiar... Não, Jordana, pois cria. Então, aí vai criando. Então, é simples surpresa. Elas nunca têm noção do que vão receber. Então, às vezes, quando eu mando pra fora, né? Que a gente manda aí, através do nosso site e tudo, que a gente manda, que elas recebem, a gente recebe aquela mensagenzinha. Meu Deus, eu não acredito que é isso. Porque vai como surpresa. E isso é o máximo. E olha, o interessante da gente trazer o exemplo da Jordana aqui no Líder Piauí é exatamente porque são exemplos como esse que o nosso estado se orgulha. Porque a gente acaba se tornando referência não só pro Piauí, mas pro país. Inclusive, eu posso até... Acredito que tem uma liberdade pra isso, que existem famosos que hoje absorvem um pouco da moda infantil. Ao exemplo de que todos conhecem no país inteiro, a cantora Solange Almeida, da banda Aviões do Forró. Inclusive, a gente tá mostrando uma foto aí, onde peças que ela busca aqui em Teresina com a Jordana e que ela não encontra em lugar nenhum desse país. Acredito que isso pra você não tem preço, né? Não, não tem preço. E quando ela entrou em contato comigo, questão de produzir a roupinha e tudo, foi do mesmo jeito. Foi surpresa. Ela não sabia só cor. Não, é dourado. Então, aí foi criando cada peça, cada detalhe. E o legal é porque a gente vai conversando com a mãe e a gente vai tendo que entender, estudar o que ela quer e o que ela tá buscando. Então, assim, e aí foi uma surpresa. Foi super sucesso, bichinho. Bom, e pra quem tá em casa, acredito que tá acompanhando agora as imagens das peças, belíssimas, cada uma mais diferente do que a outra, mais bonita. Onde é que você busca inspiração pra criar cada uma dessas peças, Jordana? Ninguém acredita quando eu digo que eu não copio e não vou atrás. Eu tenho... Eu acredito muito nisso. Deus foi muito... Tá no sangue. Tá. É aquela coisa que vem, assim, eu olho o material. Lógico que a gente sempre tem que estar atrás de tendência, vendo os materiais que estão aí e tudo. Compro todo o meu material fora. Gosto sempre de estar ainda atrás e tudo. Então, assim, vem na hora. Eu vou juntando material, puxando ali, criando e aí vai surgindo. O que você acredita que é preciso pra se tornar uma grande empreendedora? Amar o que faz, acredito que é o ponto de partida. Meu Deus, a palavra que eu mais falo é isso, é o amor. É o amor que eu tenho, é aquele cansaço que tá batendo, mas tem um amor maior que faz com que cada vez mais eu crie e veja a satisfação, sabe? Então mistura o amor com a satisfação do cliente. Pra mim, pra mim, é isso. Gana, Jordana, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por ser esse orgulho pro Piauí, que hoje a gente sabe que é uma referência pra todo o Brasil. E são exemplos como o da Jordana que a gente merece destacar sempre. Que a gente tem o maior orgulho de trazer e contar a história aqui pro líder Piauí. Sempre que tiver novidades, volte mais vezes pra gente trazer aqui pro nosso telespectador. Ai, eu que agradeço. Tô super feliz. Obrigada. Nós vamos agora pra um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, conheçam os três selecionados da Chave 3 desta semana do Real Show Grande Líder e os dez que farão parte da Chave 4, que começa a votação a partir de amanhã, segunda-feira. E ainda, todos os detalhes do game O Grande Líder, que aconteceu na última quinta-feira, contou com a participação de Suiane Pessoa. Não sai daí o programa O Grande Líder. Volta já! Você está assistindo O Grande Líder, oferecimento moinho de pedra, vários restaurantes dentro de um só. Rio Grande Poupa de Frutas, saúde e sabor todos os dias. Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios. A ótica, a mais moderna do Brasil. Shopping da cidade, o maior centro de compras da região. Seve Colégio, ensino de verdade, resultados para a vida. Miracel Turismo, seu sonho, nosso destino. Cena 3 Filmes e Atacadão das Blusas, a moda vestindo você.